Terça-feira, 23 de janeiro de 2007. Estamos aqui na Praia de Santos e ao fundo temos o Oceano Atlântico, a Ilha das Palmas e toda a orla das belíssimas Praias de Santos, procuradas por milhões de veranistas de todo o Brasil. Estamos aqui, pertinho da Avenida Ana Costa, no Gonzaga, em Santos. A Avenida Ana Costa é uma avenida que, durante muitos anos, foi um dos principais corredores de bondes da cidade de Santos. Hoje é o principal e único corredor, praticamente, de trólogos da cidade de Santos. Ponto 46, bem conservado com as pinturas originais. O logotipo do antigo SMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos, que serve como posto de informações turísticas. E, diante do bonde, temos aqui alguém especial recepcionando aos turistas e moradores de Santos. Uma réplica, um boneco com vestido de uniformes parecidos com os antigos motorneiros e cobradores do SMTC. A cuidadosa recuperação desse bonde incluiu também réplicas das propagandas que eram utilizadas nos bondes de verdade. Baseado em pesquisas, que fizeram vários tipos de cartazes, com várias propagandas da época. Desse mesmo local, na Praça das Bandeiras, sai, aos domingos, uma linha turística de micro-ondas chamada Comença Santos, que percorre vários pontos turísticos e históricos da cidade de Santos. As propagandas interessantes. Enfim, esse bonde não circula, ele é estático, fica parado aqui em plena Praia do Gonzaga, mas é bastante visitado pelos turistas e também pelos moradores que visitam e moram aqui na cidade de Santos. A CIDADE NO BRASIL E aqui vemos os trólibos da linha 20, finalmente chegando à Praça da Independência. O trólibos Matesa, hoje operado pela aviação Piracicabana, concessionária do Serviço de Transportes Coletivos da cidade de Santos. Contornando a Avenida, aliás, a Praça da Independência, a Avenida Na Costa, como faz esse trólibos desde janeiro de 1988. E como os trólibos já faziam aqui pela Avenida Anacosta, pela Praça da Independência, desde 1964. E os trólibos, 5303. Já agora, ainda em direção à Praça Mauá, seguindo novamente pela Avenida Anacosta. E aqui temos o trólibos, o ponto, aqui no final da Avenida Na Costa. Temos entrada aqui no trólibos pra dar uma olhada. O trólibos está aqui. Mais um trólibos, agora o 5304, chegando também na Praça da Independência, fazendo o controle. Hoje, a linha 20 do trólibos também é intercalada com ônibus a diesel. Não são somente os trólibos que fazem essa linha. A prota é composta de seis trólibos da marca Maferta, nacionais, que foram adquiridos pela Prefeitura de Santos e estão em operação desde 1988. Enfim, o trólibos que saiu da Praça Mauá, no centro de Santos, finalmente chega ao ponto final, que é aqui na Praça da Independência, no bairro do Gonzaga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho